Oi gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho neste fim de semana e também nesta segunda-feira. A atuação de uma massa de ar seco e frio aqui no Rio Grande do Sul vai favorecer um tempo bem ensolarado e aproveitável para as atividades do campo e também domésticas. As temperaturas vão ficar elevadas e esquenta na maioria das cidades. No domingo, em alguns locais, pode ter aquela chuva passageira e isolada, porque vai ter a formação de uma nova frente fria e aí em alguns locais pode ter mudança, mas a maior parte do tempo é aproveitável. Vamos dar uma conferida nas temperaturas para este fim de semana aqui na nossa região. Em Erestim, no sábado, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 22. A umidade do ar ficará em torno de 38% e aí não há previsão de chuva. Em faixa finalzinho, a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar ficará em torno de 28% e também não chove. E no município de Centenário, a mínima será de 13 graus e a máxima chega a 24. A umidade do ar ficará em torno de 27% e também não há previsão de chuva. Agora, falando do domingo, olha só. Aqui em Erestim, a mínima será de 14 graus e a máxima chega a 22. A umidade do ar ficará em torno de 38% e não há previsão de chuva. Em faixa finalzinho, a mínima será de 14 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar ficará em torno de 30% e também não há previsão de chuva. E no município de Centenário, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 24. A umidade do ar ficará em torno de 29% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que na próxima semana, as temperaturas também ficarão mais elevadas. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!